Existem aquelas pessoas que, por mais distante que estejam, e por mais que o tempo passe, ainda continuarão ali. E não importa o quão distantes possam estar, serão sempre lembradas por algo que marcou, pelo que fizeram ou falaram. Algumas pelo sorriso que nos arrancaram ou nos ofereceram, outras pela forma doce de ensinar, algumas pelas lágrimas que nos arrancaram ou pela forma sublime e, ao mesmo tempo, arrebatadora que nos tocaram. Alguns pelos conselhos que nos deram, outros pelo abraço apertado, alguns por tirarem nossos pés do chão, outros por simplesmente colocá-los. Algumas vão marcar nosso passado, mesmo que não estejam em nosso presente, simplesmente pelo fato de nos fazerem sentir especiais. É isso. As pessoas são lembradas pelos sentimentos que despertam em nós, um pedacinho aqui, outro ali, e a gente vai absorvendo. E quando vemos, nos tornamos pessoas melhores, simplesmente porque passaram pessoas assim em nossa vida. Isa Flor Ajuda-lo para atuar. Ajuda-lo para atuar. Amor. Amor.